Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André Ochoa, responsável técnico pelo DAT2000 e hoje eu vim trazer algumas preparações feitas com produtos da linha da Bela. Inicialmente vou mostrar para vocês um bolo feito com o cacau black da linha da Bela, então a massa fica bem pretinha e recheado com o creme de avelãs branco boníssimo. Música Outra opção bacana para utilizar o cacau é o brigadeiro black, um brigadeiro feito com o cacau black da linha da Bela. Música E temos aqui também um brigadeiro feito com a pasta saborizante puro sabor da Bela, sabor baunilha. Música E temos aqui uma trufa que foi banhada com o chocolate rubi e feita com a pasta puro sabor da linha da Bela, sabor frutas vermelhas. Música E aqui temos um brigadeiro feito com a pasta saborizante puro sabor da linha da Bela, sabor pistache. Música E aqui nós temos um brigadeiro sabor marula, feito com a pasta saborizante puro sabor da linha da Bela, sabor marula. Música E aqui temos um brigadeiro de morango, mais popularmente conhecido como bicho de pé. Foi feito com a pasta saborizante sabor morango da linha da Bela. Música E aqui temos um doce que se tornou o queridinho dos brasileiros, o macarrão. Foi feito com a farinha de amêndoas da linha da Bela e no recheio o creme de avelãs branco da linha da Bela, o boníssimo. Então pessoal, seguem aqui para vocês algumas preparações para inspirar vocês a se inscrever no nosso concurso, o Grand Chefs Cake Design Full Talent 2019. Espero que essas receitas sirvam de inspirações para vocês. E não se esqueçam, as inscrições do concurso vão até dia 31 de julho agora, então corra, não percam. Aproveitem logo, manda sua receita e participe. E seja você o próximo Grand Chefs. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho